Caro presidente desta sessão, senadora Thaís Oliveira, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta Casa. Em junho do ano passado, nós tivemos um embate para conseguir aprovar aqui no Senado a Lei Geral da Copa. E por que esse embate aconteceu? Porque uma das cláusulas do contrato feito pelo governo brasileiro e a FIFA, que é uma instituição de direito privado internacional, abriu uma exceção para o consumo de bebida alcoólica durante os Jogos da Copa do Mundo. E ali onde está agora o senador Vital do Rego, eu dizia que esta liberação nós tínhamos que, embora instados pelo Ministério Público a proibir, inclusive na Copa, o consumo de bebida alcoólica, nós não podíamos violar, anular um contrato perfeito e acabado do governo brasileiro com a FIFA, sob pena de um descrédito e de uma ruptura de um contrato feito pelo governo brasileiro, quando foi à FIFA e ofereceu o Brasil para fazer a Copa do Mundo 2014. E, então, nos entendimentos com o Ministério Público, especialmente com o presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, doutor José Antônio Baeta de Mello, cansado, nós chegamos a um acordo que era deixar muito claro no texto da Lei Geral da Copa que a liberação da venda e, portanto, de consumo de bebidas alcoólicas, no caso, cerveja, nos estádios só deveria, só deveria ocorrer durante o período dos jogos oficiais da Copa de 2014. Então, há temporalidade da vigência desse dispositivo liberando, porque isso também contraria o estatuto do torcedor. E ali onde está agora o senador Vital do Rego dizia insista, senadora, nesse ponto, insista nesse ponto, porque todas as pesquisas mostravam que, se ouvir da sociedade brasileira, o data-senado mostrou, os brasileiros eram contra a liberação de bebida alcoólica como forma de evitar a violência. E ali o senador dizia, insista nesse ponto. E este foi o ponto que viabilizou o entendimento e aí aprovamos. Então, o estatuto do torcedor, que foi construído numa grande e ampla entendimento e articulação do Ministério Público, das polícias dos Estados, conseguiram fazer o estatuto e evitar o consumo de bebidas alcoólicas e, portanto, a comercialização nos estádios, que era fator de violência. Todas as estatísticas feitas provaram que, a partir desta proibição, houve uma espécie de pacificação nos estádios. Pois bem, no campeonato carioca, agora, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, a FERG, decidiu unilateralmente desrespeitar o estatuto do torcedor e permitir a venda de cerveja dentro dos estádios enquanto durar o campeonato carioca de futebol. Isso já valeu no jogo do Flamengo, mas, neste final de semana, estava proibido. Graças à iniciativa da 4ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro, na petição assinada pela doutora Luciana de Jorge Gouveia, que é dessa 4ª Promotoria, encaminhada ao juiz de direito da 1ª Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro e propondo não apenas uma liminar, mas uma antecipação de tutela, que é, tem força maior que uma simples liminar. E o doutor, o juiz, doutor Luiz Roberto Ayubi, concedeu essa antecipação de tutela, mais do que força de uma liminar, e então está proibida a venda de bebida alcoólica no estádio, nos estádios do Rio de Janeiro. Vale lembrar que essa questão está restrita ao Rio de Janeiro por conta de uma decisão unilateral da Federação de Futebol do Rio de Janeiro. Com a palavra o senador Fitaldo Rego. Senadora Ana, eu fiquei expectando o seu pronunciamento, até porque a V. Exª, de forma generosa, citou a participação na Lei Geral da Copa por ter sido um dos relatores, ao lado de V. Exª, que comandou o processo da relatoria, que foi uma relatoria feita a partir da iniciativa pioneira de V. Exª na apreciação da matéria. Nós apenas acompanhamos o pensamento de V. Exª, mas durante todo o processo de análise do seu relatório, eu fiz advertências que V. Exª, enquanto advogado, mesmo sem militar como eu gostaria. Nós sabemos algumas chincanas que são feitas para usar a lei no sentido de ampliar os seus espaços e a sua eficiência e a sua vigência. E eu adverti a V. Exª, e V. Exª, prudente como é, colocou diversas vezes a manifestação no seu relatório no sentido de deixar o uso por força de contrato, ato jurídico perfeito, este sim, este contrato sim, que foi celebrado entre o governo brasileiro e a FIFA. E aquele quando o Brasil adiriu à carta de intenções da FIFA, estava claro, entre os patrocinadores existiam empresas que comercializam bebidas alcoólicas. V. Exª limitou, bem claramente, esta questão. Mas hoje, V. Exª traz este assunto, que é muito mais grave, efetivamente, do que a venda, propriamente dita, mas os efeitos desta venda dentro de um processo que precisa ser, senador Ataíde, debatido nesta casa e no país inteiro, que é a violência que graça no futebol brasileiro, no esporte brasileiro, essencialmente no futebol. Não é à toa que todos os finais de semana nós estamos vendo casos que se repetem, em que os clubes já estão pedindo às federações respectivas, nos seus estádios, para jogar com torcida única. Nós chegamos a um fato de inécia do Estado brasileiro, do Estado brasileiro, em que a preocupação é tão grande que os clubes já estão solicitando que, em jogos de maior litigância futebolística, haja, efetivamente, torcida única para este ou aquele clube. Então, é um assunto delicadíssimo que V. Exª está trazendo. Precisa que as autoridades do esporte brasileiro tomem conhecimento do discurso que V. Exª traz na tarde de hoje para tomar as providências para que não haja contaminação nacional desta exceção virar regra. Agradeço muito, senador Vital do Rego, e V. Exª chama atenção para o aspecto relevante disso. Essa decisão que foi tomada pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro, como eu disse, vale apenas para o Rio de Janeiro, mas se a moda pega, senador Vital do Rego, nós vamos aí estar numa verdadeira bagunça legal, porque o Estatuto do Torcedor impede a comercialização de bebidas e foi numa ampla e intensa negociação. Aliás, na petição que fez a promotora, a doutora Luciana de Jorge Gouveia, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que, aliás, está muito vigilante, todos os ministérios públicos estão vigilantes em relação a essa, ela argumentou que o inquérito foi instruído com cópia da Resolução 012, de 2013, cópia da Lei 10.671, cópia da manifestação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, através da Comissão Permanente de Adoção de Medidas de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios de Futebol, cópia de estatísticas fornecidas pelo Ministério Público de Minas Gerais, cópia de pareceres e notas taquigráficas do Senado, cópias de notícias de jornais periódicos e cópias dos documentos nesta petição mencionada. E ela até lembra, na petição de tutela antecipada ao juiz da primeira vara empresarial do Poder Judiciário do Rio de Janeiro, que o futebol, escreveu ela, inegavelmente, é paixão nacional. Sendo paixão, não se pode explicar racionalmente a escolha de um ou de outro time de futebol por que torcer. Todos têm tradição e razões de sobra para serem os preferidos. Por essa característica passional, o futebol suscita discussões acaloradas e, muitas vezes, violentas. Essa violência é vivenciada diretamente pela promotoria que subscreveu essa antecipação de tutela, que cuida, juntamente com a Polícia Militar, lá do Rio de Janeiro, das punições aplicadas às torcidas organizadas. São mais de 30 procedimentos instaurados para tratar de assuntos simples, como o uso indevido de insígnias e bandeiras, e de assuntos graves, como a participação de torcidas organizadas em homicídios, rixas desde a assinatura do TAC das torcidas de 2011. É um termo de ajustamento de conduta, famoso TAC. Isso entre o Ministério Público e as torcidas e os clubes. A violência nos estádios é fato notório, noticiado com preocupante frequência nos noticiários nacionais. Não é recente a preocupação do poder público com a violência nos estádios de futebol, nem a adoção de medidas para reprimi-la. Também não é novidade a correlação entre a violência e o consumo de bebidas alcoólicas, destiladas ou fermentadas. As bebidas alcoólicas, apesar de ilícitas, possuem efeitos psicoativos importantes que, somados ao fenômeno da multidão de torcedores e da paixão desenfreada por um determinado clube, podem desencadear explosões violentas nos indivíduos até os mais pacados. Tivemos uma lamentável ocorrência na cidade de Oruro, aí na Bolívia, envolvendo um torcedor do Corinthians e, por mais singela, por mais que não tenha havido problema de consumo de bebida alcoólica, mas é esta violência que nós temos que combater de todos os jeitos. E a política, há também uma questão em relação a isso, que é a preservação da vida e o fato de que agora o Ministério Público volta à vigilância em relação a essa medida do Poder Judiciário, que foi deferida a antecipação de tutela na sexta-feira, 15 de março. Neste final de semana já foi proibido. Se, eventualmente, a Federação, antes mesmo de julgado o mérito da decisão de tutela antecipada, e se, eventualmente, a Federação de Futebol do Rio de Janeiro decidir manter a venda de bebidas, o Ministério Público do Rio de Janeiro, através da Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa do Consumidor e do Contribuinte do Rio de Janeiro, vai interditar os estádios onde forem realizados os jogos do Campeonato do Rio de Janeiro, do Campeonato de Futebol, que está em andamento. Eu queria trazer esse tema exatamente porque nós, aqui, tivemos um grande trabalho, uma dificuldade enorme, graças à dedicação do Alexandre, que é da assessoria legislativa desta Casa, especialista na área do esporte, especialmente futebol, nós conseguimos produzir uma lei que fosse marcando exatamente o tempo de vigência da liberação de venda de bebida alcoólica nos estádios, o que foi aprovado por esta Casa e pela Câmara dos Deputados. Até porque esta decisão implicou que as Assembleias Legislativas dos Estados também alterassem a questão relacionada à lei do torcedor, para permitir que, nas cidades e sedes onde há o jogo, que também se possa adaptar-se a esta lei, porque cada Estado tem a sua própria lei. O mérito da ação civil pública ainda será julgado. Se não for derrubada, eliminar sobre a venda de bebida alcoólica nos estádios, ficará suspensa até que haja a decisão final. O procurador de justiça José Antônio Baeta de Melo Cansado, já referido por mim, ele é presidente da Comissão de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios e usou os pronunciamentos e trabalhos desta Casa, contrários ao comércio de bebida nos estádios, que transcreveu na petição e convenceram o magistrado lá do Rio de Janeiro a decidir pela suspensão da venda de bebida nos estádios durante o Campeonato Carioca. Como tenho dito, é preciso respeitar o Estatuto do Torcedor. Os riscos à segurança dos torcedores e da população também precisam ser considerados. Inclusive, o Data Senado fez no ano passado uma pesquisa apontando que 80% dos 1.242 entrevistados acima de 16 anos de 119 municípios apoiaram a legislação, proibindo a venda de bebidas nos estádios. Apenas 19 concordaram com a liberação e 1% não souberam responder. Estudos de órgãos de segurança pública apontam que a violência nos estádios diminuiu quando se veda o comércio de bebidas. Tenho alertado sobre essa questão desde as discussões do ano passado que antecederam a aprovação da Lei Geral da Copa. Agora, senador, presidente dessa sessão, o que nós temos acompanhado é que, de fato, esse comércio representa para os clubes uma grande fonte de receita. Agora, não podemos, em nome da receita e da lucratividade para os clubes, colocar em risco a segurança dos estádios, fora dos estádios e envolvendo os torcedores. Então, é dever dos clubes, é dever da federação manter o respeito ao estatuto do torcedor. Senão, nós vamos virar um país da impunidade, do desrespeito à lei. Então, não adianta nós estarmos elaborando leis para não serem cumpridas essas determinações. Aliás, a partir de hoje, esse tema fará parte dos debates dos oito comitês da FIFA, que se reúnem até a próxima quinta-feira, em Zurique. O jornal O Globo de hoje diz que o comitê organizador da Copa do Mundo, presidido pelo paraguaio Nicolás Leós, receberá relatórios dos técnicos da FIFA e do comitê organizador local, comandado pelo presidente da CBF, José Maria Marim, e pelo diretor executivo, Ricardo Tradi. Além de tratar do licenciamento para a venda de comidas e bebidas na Copa do Mundo, os grupos de trabalho conversarão sobre estádios, infraestrutura e ingressos nas 12 sedes da Copa do Mundo de 2014. As informações serão repassadas pelo secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, do comitê executivo, a mais importante das comissões dessa entidade. O ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, também será recebido pelo presidente da FIFA, Josef Blatter. Será a segunda audiência entre eles, em Zurique, e a primeira depois de um encontro em maio do ano passado, que serviu para apagar o incêndio provocado pela infeliz declaração de Jerome Valk de que o Brasil precisava de um chute no traseiro, feita meses antes, a respeito da demora dos projetos, das construções em relação aos estádios de futebol e às questões relacionadas à infraestrutura. Portanto, acho relevante reforçar o papel desta Casa nos debates que influenciam as decisões sobre segurança no Brasil e, sobretudo, em relação aos estádios, já que nós vamos acolher tantos torcedores do mundo inteiro que são aficionados, como os brasileiros, pelo futebol. Gente que virá torcedor que virá da Argentina, o Papa Francisco é também um torcedor do futebol. Então, nós vamos ter aqui uma grande festa. Nessa festa haverá a excepcionalidade por conta de um contrato internacional entre o governo brasileiro e a FIFA para a venda das bebidas alcoólicas nos estádios só durante a Copa de 2014. Fora disso, não. Tem que prevalecer o estatuto do torcedor. E o Ministério Público está ciente não só no Rio de Janeiro, mas nos outros estados. Como eu disse, esta ação que foi impetada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro vale para o Rio de Janeiro. Se outra federação de futebol ousar também liberar por conta e risco, vai sofrer as consequências porque o Ministério Público também está atento a isso. Eu queria também, para encerrar agora, tocar no outro assunto que, de alguma maneira, diz respeito à segurança, porque é uma advocacia relevante, especialmente num país com tantas injustiças sociais que temos, senador Ataídes Oliveira, que diz respeito à defensoria pública, aos defensores públicos. E V. Exª sabe bem da relevância que os defensores públicos precisam. Felizmente, o Fantástico de Domingo mostrou muito bem um quadro da situação dos Estados. E o estudo feito pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, em parceria com o Instituto de Pesquisa, o IPEA, a situação é lamentável. A lamentável ausência dos defensores públicos em 72% das comarcas do país. Ou seja, em 72% das comarcas, aí não põe o defensor, não cria o defensor e paga um advogado dativo. Às vezes isso é mais caro do que ter o defensor para fazer isso. É o que eu ouvi de um defensor público da União. A informação foi amplamente divulgada pela imprensa. Das 2.680 comarcas, circunscrições judiciárias sob a alçada de um juiz de direito, só existem 74 defensorias públicas. De acordo com a Constituição, o artigo 134, a defensoria pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos mais necessitados. A população pobre é que precisa. O mapa da Defensoria Pública do Brasil, divulgado quarta-feira aqui em Brasília, mostra ainda que dos 8.489 cargos de defensor público criados em nosso país, apenas 5.054 estão providos, ou seja, nem 60%. O Paraná e Santa Catarina, os últimos Estados a criarem as suas defensorias públicas, em 2011 e 2012, ainda não tiveram condições materiais para a instalação desses órgãos, assim como os Estados de Goiás e também do Amapá. Segundo informações publicadas no Jornal do Brasil, as únicas unidades da Federação que não apresentam déficit de defensorias públicas, considerando o número de cargos providos, são Distrito Federal e Roraima. Os que têm déficit, Roraima, do nosso senador Romero Jucá. Esse não há déficit da Defensoria Pública, senador Romero Jucá. E isso é uma boa qualidade. Tenho certeza que isso se deveu de ter um reforço da Defensoria Pública, da União e dos Estados, ao seu empenho, porque o senhor é muito zeloso em relação a isso, a cuidar que os pobres tenham também advogados para defendê-los. Com muito prazer, concedo a palavra ao senhor. Senador Ana Amélia, eu quero enaltecer o discurso de vossa excelência e registrar que realmente eu sou um parceiro da Defensoria Pública. Acompanhei o início da Defensoria Pública e da União, junto no governo do presidente Lula, ao próprio presidente, sempre defendi o fortalecimento da Defensoria Pública, porque entendo que para se ter justiça nesse país tem que se ter o advogado do pobre. Senão nós temos quem julga, nós temos quem acusa, os ricos têm condição de pagar um advogado e o pobre, infelizmente, não tem condição de buscar justiça a tempo e a hora da forma como deve ser para todos, porque a justiça, no seu simbolismo, ela é cega, mas ela precisa ser instada, ela precisa ser acionada e para ela ser acionada é preciso haver um advogado, no caso do defensor, um advogado da população que não pode pagar. Nós temos lutado lá em Roraima, nós temos priorizado a Defensoria Pública, a Defensoria Pública de Roraima é estruturada, eu coloquei recursos no orçamento para construir sede da Defensoria Pública no interior do Estado, em várias cidades, para que houvesse estrutura para atender a população e lá no Estado de Roraima há uma lei estadual que nós defendemos que deu autonomia administrativa e financeira a Defensoria Pública. Isso que está se discutindo agora para o Governo Federal, para a Defensoria Pública Federal e que foi vetada pela Presidente, tem lá em Roraima e tem em alguns Estados brasileiros. Se nós queremos dar igualdade à população, se nós queremos tirar a população da situação de dificuldade que vive, nós temos que ter programas sociais, nós temos que ter emprego, nós temos que ter educação, nós temos que ter também justiça para todos e o defensor público é um instrumento fundamental para isso. Meus parabéns pelos discursos. Agradeço muito, senador Romero Juca. E V. Exª, aqui os Estados com maior déficit da Defensoria, São Paulo com um déficit de 2.471, Minas com 1.066, Bahia 1.015 e Paraná com 834. O déficit total no Brasil é de 10.578 defensores públicos. Significa que a grande maioria das comarcas brasileiras, a população, conta apenas com o Estado juiz e com o Estado acusação, mas não conta, como disse bem V. Exª, com o Estado defensor, aquele que auxilia e que dá assistência jurídica às camadas mais pobres, porque rico pode pagar um bom advogado. Essas distorções nós precisamos acabar. E V. Exª, que foi o relator do orçamento da União deste ano, tenho certeza que no orçamento incluiu lá recursos para que fossem contratados, porque agora em junho vence a validade do concurso de 150 que foram aprovados no último concurso da Defensoria Pública da União. E houve um acordo político do governo para aprovar o orçamento para que esses 150 aprovados, que são os excedentes da Defensoria da União, sejam contratados porque fizeram o concurso. E em junho encerrou. Então, V. Exª, que foi o relator do orçamento e também lá trabalhou intensamente nisso, eu queria saber se nós temos sensibilidade para o Ministério do Planejamento, para tratar dessa matéria, que é um clamor dos 150 concursados. Senadora Anamélia, a colocação de V. Exª é muito importante e eu quero aqui registrar como relator do orçamento que eu construí um entendimento com a ministra Miriam Belchior e com o Ministério do Planejamento para que nós tivéssemos a condição de chamar mais defensores públicos do que o que estava planejado no anexo 5, que era uma quantidade menor do que os que passaram no concurso. Então, foi sim feito um acordo para chamamento de mais defensores públicos da União, que ainda serão poucos. Na verdade, é importante que se diga isso. Isso não supre a necessidade em todo o Brasil. Mas, sem dúvida nenhuma, é um passo a mais no sentido de dotar a população de condições de defesa. Realmente há esse acordo e nós vamos acompanhar e cobrar o acordo que é feito até o final do ano. Muito obrigada, senador Romero Juca. E olha, Gabriel Faria Oliveira, você que é o presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, deu agora a palavra aqui ao vivo do senador Romero Juca, que foi o relator do orçamento, para ver que houve realmente um compromisso e vamos agora continuar trabalhando aqui no Senado com o apoio do senador Romero Juca e de tantos outros parlamentares, para que haja o cumprimento desse acordo e a contratação desses 150 defensores que fizeram o concurso e que a validade desse concurso é junho e está chegando junho de 2013. Muito obrigada pelo seu aparte e obrigada pelo tempo, senador Açaídes Oliveira. Senadora Anamélia.